Jaquetas femininas, masculinas, faz sub-encomenda também, inclusive calças, saias, namoais, moda em couro, porque aqui é fábrica e quem fabrica você sabe que vende barato. Gente, ele tem o preço de arrebentar, tem que vir conferir aqui de perto e a modelagem é muito boa, né? Fantástico. Olha que jaqueta bonita. Fazendo sob medida, qualquer couro, tanto couro bovino quanto couro de cabra, né, que é a pelica. E com preço de arrebentar e ainda divide o pagamento, não é isso? Com preço fantástico, até seis vezes sem juros. E até seis vezes sem juros. Só pra você ter uma ideia, aqui olha, ele tem Spencer feminino, você vai encontrar qualquer um a seis parcelas de R$41,66. Se você tá querendo comprar a jaqueta retalhada, super barata, modelagem legal, tem várias cores, toda forrada, seis parcelinhas de R$20. Gente, não tem o porquê você não andar com uma jaqueta de couro nesse inverno, né? Só seis de R$20. A masculina, olha, também modelagem ampla, tem cores bonitas. A retalhada, mostra aqui com ele, seis parcelas de R$31. Agora, quem tá querendo uma de chamuá, que é aquele toque macio. Chamuá, a gente tem o blazer, o botão e o expense de zíper. Seis parcelas de R$25. E a masculina? E a camuça masculina, R$6,25. É o mesmo preço, né? R$6,25. No Shopping SP Market, Santa Cruz, Tatuapé, Aricanduva, Shopping D. E tem no Internacional de Guarulhos e no ABC Plaza de Santo André. O telefone é 5522-6336. Não perca a moda em couro. É namoaz. Vem pra cá.